Aô, moçada Made Mood, bom dia! Bom dia, né? Boa tarde. Rapaz, deu o bom dia que eu dou lá no Instagram. Tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Paulo Carvalho e você está aqui no canal Made Mantic, onde a gente fala de dorges velhas e problemáticas. Mentira, é o modo de dizer, né? É o que o povo acha, né, na verdade. Mas a gente faz nossas manutenção preventiva. É isso aqui, ó. É carro zero, usável. Ó, usou 1.562 na viagem de Goiânia. E não me deu dor de cabeça, cara. Tá aí. Vamos levando aí o Jorge. Vou levar pra colocar um calço na frente. Como a gente colocou o espaçador, pode ver que a frente da Dodge, né, entre outros carros é normal. Ela fica bebendo água, como diz outro, né? Ficar com a frente um pouco baixa. E eu vou colocar um calço nivelador nela. Nivelador, viu, moçada? Se você coloca um calço muito grande, você mexe em outras partes, né? Pitma, barra, entre outras coisas. Então, como é um calço nivelador, que é ali uma polegada, mais ou menos, duas polegadas no máximo, aí não precisa não. Aí é só na frente mesmo. Só pra dar aquela nivelada e ela ficar retinha. E eu quero mexer, como eu falei pra vocês, eu vou mexer nessa Dodge só pra ela não ficar original, mas deixando ela numa aparência legal, sem ser muito modificada. Então, vocês vão olhar pra ela, vão gostar. Olha, a gente sempre passa pela mesma rua, né? Então, vocês vão curtir aí. Bora! Aí, moçada, já trouxe aqui a Dorjona na Podcar. Já peguei o kit da Graves-S. Já tá aqui no jeito. Você vê? É bem discreto, só pra tirar essa aparência ali, né? Um pouquinho mais baixo. Pode ver. E fica ideal. Esse aqui não vai, fala, comprometer nada da tua suspensão, né? Perder estabilidade nem nada. Acima de 5 polegadas aí já é complicado. Desde já tem que mexer lá na barra, tem que mexer na, como fala, no pitman. Então, tem que fazer bastante coisa no braço pitman, né? Agora, até 2 polegadas pra nivelar é tranquilo. Show, né? Vai ficar legal. Aí, moçada, só pra vocês entenderem, aquele calço vai aqui em cima, por cima da mola. Por isso que ele tem aquele copinho pra vestir por dentro da mola e aqueles parafusos é esse aqui, ó. Bem simples, rápido. Vocês vão ver que o trem vai dar uma diferença boa, hein? Moçada, viemos buscar aqui o Jorge. E aí, será que dá diferença ou não? Olha essa frente dela. Fica bem mais imponente. Não fica bebendo água assim, né, com a frente meio baixa. E olha que da hora. 2 polegadas. Nem aparece aqui, cara, direito, ó. O próprio prato aqui já dá aquela escondida. Top, hein? Muito top. Olha os meninos aí. Show! Ficou sensacional, cara. A altura não tem nem o que falar agora. Você tá doido. Então, é isso aí, moçada. Acabou o mistério. Fizemos uma live aí pra falar pra galera. Frete grátis no nosso site a partir de R$ 250,00 em produtos. Isso mesmo. Só que só é até o final de semana. Então, bora adquirir seus produtos. Você que quer adquirir erva, farofa, molho, entre outras coisas. O nosso site inteiro está com frete grátis. Então, bora. É até domingo essa promoção ou até durar o estoque.